O que o exemplo de Davi nos ensina? A Bíblia traz vários exemplos que podem nos ajudar a ser misericordiosos e não insensíveis. Por exemplo, veja o caso do rei Davi. Ele muitas vezes mostrou que era misericordioso. O rei Saul queria matá-lo, mas Davi foi misericordioso com o rei ungido de Deus, nunca tentando se vingar dele nem o prejudicar. Hoje mesmo o Senhor viu, com os seus próprios olhos, como Jeová o entregou nas minhas mãos na caverna. Mas quando alguém me disse para matá-lo, tive compaixão do Senhor e disse, Não levantarei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido de Jeová. Cite duas situações em que Davi não agiu com misericórdia. Mas, em algumas situações, Davi não foi misericordioso. Por exemplo, Nabal, um homem de personalidade dura, falou de forma desrespeitosa com Davi e se negou a dar comida para ele e seus homens. Davi ficou com muita raiva e decidiu matar Nabal e todos os homens de sua casa. Davi só não se envolveu em culpa de sangue, porque Abigail, a esposa de Nabal, foi bondosa e paciente e agiu com rapidez. Perceba que, quando Davi se deixou levar pela raiva, ele decidiu que Nabal e os homens de sua casa deviam ser mortos. E, mais tarde, ele estava convencido de que o homem da ilustração de Natan merecia a morte. Ao lermos esse segundo relato bíblico, talvez fiquemos pensando, Por que um homem que normalmente era bondoso julgou alguém de forma tão dura? Pense no contexto. Naquela ocasião, Davi estava com a consciência pesada. Quem não está bem espiritualmente tem a tendência de julgar de modo duro ou insensível. Seja com a consciência pesada.